Salve, salve galera, aqui é o Vinícius Ferreiro do canal Bitnube, tudo bem com vocês? Então pessoal, no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a minerarem Litecoin indiretamente. Na verdade vai ser mais um vídeo mostrando a função Auto Exchange da Polmini e PolRubi, ela permite que você minere outras moedas e receba na moeda desejada. Ou seja, no vídeo de hoje a gente vai minerar Monero e Ethereum, Monero com processador, Ethereum com a placa de vídeo, porque são o que rende mais, o Monero para processador é a melhor moeda no momento. E o Ethereum para as placas de vídeo acima de 4GB é a melhor opção no momento. Nós vamos minerar a melhor opção tanto para o processador quanto para a placa de vídeo e receber em Litecoin. Vai ser aplicado para várias moedas, caso vocês queiram, eu vou mostrar a lista para vocês. É uma função bem bacana da MinimpoRubi que vai facilitar muito a vida da galera. Pessoal, para o vídeo não ficar muito comprido, a gente vai explicando melhor durante o decorrer do vídeo. Lembrando que na descrição do vídeo tem bastante link informacional para vocês, assim como o site do Litecoin, Bitcoin Talk do Litecoin, CoinMarketCape do Litecoin, o link da Pol, o link dos mineradores e mais 4 vídeos de indicação que podem ser interessantes. Que é um vídeo falando sobre a carteira Exodus, ensinando a instalar e fazer backup. É um vídeo ensinando vocês a monitorarem a temperatura do seu computador, que é muito relevante, né? Porque se você deixa o seu computador sempre aquecido durante muito tempo, quando você está minerando, você pode prejudicar as peças, né? Você pode diminuir a vida útil das peças. Então eu fiz um vídeo justamente para auxiliar um pouquinho nessa área. Também um vídeo para problemas quando você não consegue minerar com várias placas, né? Você vai tentar minerar Ethereum com várias placas de vídeo, se está tendo algum erro, tem um vídeo que auxilia nisso. E um vídeo que recupera o Hash Rate das placas AMD. Por exemplo, uma RX 470 que eu tenho, ela estava fazendo em torno de 10, 12 MHz. Eu fiz o procedimento do vídeo e ela subiu para 22 MHz. Lembrando que dependendo do driver que você tiver, às vezes esse procedimento não é necessário. Então não vai ser para todas as situações. Mas dá uma conferida lá que pode ser útil para vocês, beleza? Sem mais delongas, né? Vamos lá para a MinimpoRub e iniciar as configurações aí. Primeiro você precisa fazer sua conta, né? A minha já está até logada aqui. Você vai criar sua conta na MinimpoRub. Vou até... Deixa eu tirar aqui, ó. Tem a opção Seguin. Que aqui você vai preencher com Zername, Password, E-mail e PIN. PIN é uma senha utilizada para estar alterando aí configurações de pagamento. Depois vocês vão fazer o seu login. Pronto, eu já fiz o meu login. Após vocês terem feito o de vocês. O primeiro passo seria criar um trabalhador aí das moedas, da moeda que você vai realmente minerar. Como aqui no vídeo nós vamos minerar Ethereum, né? Vocês vão clicar ali em Ethereum e depois em Worker e vamos criar um trabalhador para o Ethereum. Worker Name é o nome do seu trabalhador. Vou colocar GPU, né? Que como vai ser a mineração com placa de vídeo. E na senha eu vou deixar X para estar facilitando a linha de comando aí. E vou clicar em ADD New Worker. Eu adicionei aqui o trabalhador. Opa. Adicionei e ele vem para cá, né? Aqui eu ligo o monitor e dou um update worker para ele monitorar esse trabalhador. Fiz isso em Ethereum, né? Agora eu vou fazer em Monero. Lembrando que Ethereum você vai conseguir minerar só placas acima de 4GB, né? Caso você não tenha uma placa com mais de 4GB, você vai poder ativar suas placas na mineração de Monero. Não é a melhor opção. Monero é mais para processador. Vocês vão entender o porquê. Porém, até eu encontrar uma outra opção aí para estar trazendo o conteúdo para vocês. Acredito que vocês podem deixar ativo em Monero mesmo para não ficar parado. Então vamos lá para Monero. Opa. Clique em Monero. E vamos criar o trabalhador de Monero. Worker, né? Agora, trabalhador de Monero, eu vou colocar CPU. Como eu disse, que Monero é melhor para CPU, você coloca o nome que você quiser. E password eu vou colocar X para estar facilitando também na linha de comando para não alterar muita coisa. Adiciono o trabalhador e ligo o monitor. Pronto. Já criei os trabalhadores que eu vou utilizar, né? Que seria o trabalhador de Ethereum, o trabalhador de Monero. Agora eu vou aqui na opção Auto Exchange. Essa opção que é a opção bem bacana aí. Que faz o que? Você minerar uma moeda, a MinipoRub, ela faz o que? Ela faz uma troca dessa moeda em alguma corretora, né? Como você pode ver, tem algumas corretoras cadastradas na MinipoRub, que é a Bittrex, a Dove Wallet, a Poloniex. Então ela vai conseguir vender as moedas que você minerou, como o Ethereum e o Monero, né? Que a gente vai minerar agora. E comprar Litecoin para você de maneira automática. Ou seja, Auto Exchange está aí. É a auto troca, né? A troca automática que vai estar facilitando a nossa vida. Aqui em Auto Exchange, vocês vão selecionar Litecoin ou a moeda que você deseja. Você não precisa exatamente receber em Litecoin. Você pode receber tudo em Monero. Que você vai fazer a mineração de Monero, mineração de Ethereum e vai trocar tudo por Monero. Você pode colocar para receber tudo em Bitcoin, ZClassic, Vertcoin, enfim. A moeda que você desejar. Essa é uma função muito bacana. Porque, por exemplo, Litecoin é uma moeda que é minerada por ASICs. Ou seja, se você colocar um processador, uma placa de vídeo para minerar concorrendo com uma ASIC. ASIC é uma máquina criada somente para mineração. Então, ela tem um poder de mineração muito maior. E como Litecoin tem um algoritmo que é a ASIC que trabalha. Você fica muito difícil você competir com essa máquina na mineração de Litecoin. Então, para você não vai render praticamente nada utilizando uma placa de vídeo. Por mais que ela seja potente ou um computador potente. Você não vai render quase nada na mineração direta de Litecoin. Se você minerar o Ethereum e o Monero e trocar por Litecoin de forma automática. Que é o que essa pol possibilita. Você tem um rendimento muito maior aí. E uma facilidade muito maior também. Então, aqui você escolhe a moeda que você quer receber. Que você quer trocar as outras mineradas por ela. E aqui você escolhe as moedas que você quer trocar. Exemplo, você fala. Vinícius, eu quero juntar o Monero e quero trocar o Ethereum pelo Litecoin. O Monero eu quero juntar. Você desativa, você deixa ativado o Ethereum que você quer trocar. E desativa o Monero que você quer manter. Cadê o Monero? Tá aqui embaixo. Opa. Vamos procurar aqui. Monero, tá aqui ó. Você pode desativar o Monero. Dar um update settings. Que você vai fazer o que? Você vai acumular o Monero e vai trocar apenas o Ethereum que você minera por Litecoin. Eu aqui vou deixar todos ativos porque eu quero receber só Litecoin aí. E pra ficar mais fácil. Então vamos lá. Fiz o minerador. Fiz o trabalhador de Ethereum. Fiz o trabalhador de Monero. Cetei aqui que eu quero receber em Litecoin. Eu quero trocar minha mineração por Litecoin. Agora eu venho aqui em Balance. Aqui. Depois você vai clicar aqui. Quando você tiver algum saldo. Vai aparecer os saldos que você tem. Eu tenho alguns aqui. E depois que você minerou alguma coisa. Trocou um pouquinho por Litecoin. Você vem em Manage Wallet. Depois da mineração. Ele vai gerar algum saldo. Você vem em Manage Wallet. Que é mais rápido. E aqui você vai configurar o wallet que você vai receber aí. Os seus Litecoins. Lembrando que você tem a possibilidade de configurar um pagamento automático. Que é desse lado. E a possibilidade de sacar manualmente. Aí a gente vai configurar o pagamento automático. Vou atualizar até o wallet que tá ali. Abra a Exodus. Que como eu disse. Tá na descrição do vídeo. Um vídeo falando sobre ela. Clica em Receive. Copio meu endereço aqui. Colei aqui. Pronto. Aqui embaixo eu coloco o que? Se eu deixar 0. Ele vai desativar o pagamento automático. Se eu deixar 0.1. Ele vai me pagar. Quando atingir 0.1 Litecoin. Se eu deixar 0.5. Ele vai me pagar. Quando eu atingir 0.5 Litecoin. Então isso aqui é só uma configuração de pagamento. De acordo com a preferência de vocês. Lembrando que se você deixar 0. Ele fica desativado. E seu saldo vai só acumulando aqui. E por aqui você saca manualmente. Então eu vou deixar o meu em 0.1. E vou colocar a minha senha. O meu PIN. Que é a senha de 4 dígitos. E pronto. Deixei 0.1 e atualizei. Aqui no Cashout. Se você quiser sacar. Após registrar sua wallet aqui. Ela vai aparecer aqui. E aqui é sempre o seu saldo total. Você só coloca o PIN. Coloca Cashout. Que ele saca. O seu saldo total. Caso você queira um saque manual. Feito todas as configurações. Agora a gente vai para a mineração. Vamos voltar aqui para a página inicial da Minipol Ruby. E vamos para a mineração. Lembrando. Que a gente vai estar utilizando o XM Rig. Para a mineração de Monero. E o Claymore. Para a mineração de Ethereum. E o XM Rig. Ele funciona tanto para placas de vídeo. AMD Conta NVIDIA. E processador. Que é o ideal. E o Claymore funciona para qualquer uma das duas marcas de placa também. Aqui na versão do XM Rig. Eu baixei a versão CUDA. Porque eu tenho uma placa de vídeo. NVIDIA. E eu queria mostrar o funcionamento para vocês. Caso vocês não tenham. Vocês podem baixar essa versão mais leve aqui. Mas ambas vão funcionar. Beleza? Eu já fiz o download. Coloquei aqui na descrição. Já está aqui a pasta. Fiz o download. Extraí. Você vai clicar com o botão direito. Extraí. Com o programa de sua preferência. Tanto o Winrar. Como os epigenios. E está aqui a minha pasta do XM Rig. Dentro dessa pasta. Eu vou ter que criar. O meu arquivo BAT. Com os parâmetros de mineração. Então vamos lá. Vou colocar aqui um documento de texto. Começa. Com o documento de texto. Você coloca qualquer nome. Nome de sua preferência. Você abre esse documento de texto. E aqui você vai precisar colocar a linha de comando. Vinicius. Onde está a linha de comando? Na descrição do vídeo. Aqui. Vocês aproveitam para deixar o like. Vocês estão toda hora indo para o vídeo. E deixa o like. Que esse like ajuda bastante a gente. Não esquece. Você vem aqui. Copia a linha de comando. Do minerador. Que você vai utilizar. Caso vocês utilizem os dois. Eu vou explicar. Aqui. Como vocês desativam as placas de vídeo. No minerador de moneiro. Vamos lá. Pronto. Copiei a linha de comando. E vou colar aqui. Em. Opa. Vou colar aqui no meu documento de texto. Como vocês podem ver. Eu colei minha linha de comando aqui. E aqui. Eu preciso fazer algumas alterações. Primeiro de tudo. Eu venho aqui. Coloco aqui. Username e worker. Meusername. Meu login. Na. Minipolhub. É vinoplay. E meu worker. Que eu criei para moneiro. Foi cpu. Então vinoplay.cpu. O p aqui. Onde está o x. É a senha. Como eu coloquei a senha lá. X mesmo. Então posso manter x. Se você colocou uma senha diferente. Você coloca a sua senha aqui. No lugar desse x. Outra informação bacana. Que a gente tem que mudar aqui. É importante. É. Esse menos t. Esse menos t. Representa o número de núcleos. Que a gente vai estar utilizando na mineração. O meu processador é um i5. Com quatro núcleos lógicos. Ele não conta os threads. Geralmente ele só ativa núcleos físicos. Eu tenho quatro. Então geralmente eu ativo um a menos. Porque um mantém o sistema rodando. Mantém eu utilizando o computador normalmente. Se você tem um computador. Que é um dual core. Um processador mais fraco. Vocês ativem somente o núcleo. Porque senão. Você não vai conseguir as vezes. Utilizar seus programas. Com a mineração ativa. Então você coloca um aí. Que deixa ele consumindo. Menos do seu processador. Beleza. Agora mais dois comandos. Que a gente precisa saber. O que é. Esse comando aqui. Tracinho tracinho. Cuda. Esse é um comando para ativar as placas de vídeo AMD. Lembra? Ou desculpa. Cuda é NVIDIA. Esse é um comando para você ativar as placas de vídeo NVIDIA. E o OpenCL. Tracinho tracinho. O OpenCL. É o comando para você ativar as placas de vídeo AMD. Mas Vinicius. Eu não tenho nenhuma das duas. Só você deletar esses dois comandos. E pronto. Caso você tenha uma delas. Só você deleta a outra. Se você deixar esse comando ativo. E você não tiver as placas. Ele só vai dar um erro. Mas provavelmente o minerador vai funcionar do mesmo jeito. Só que vai ficar aparecendo a mensagem de erro. Que é um pouco chata. Então é sempre conveniente que você delete aí. O comando. Eu coloquei essa observação também na descrição do vídeo. Como vocês podem ver. Delete o OPCL para desativar placas AMD. E delete o CUDA. Para desativar as placas de vídeo NVIDIA. Então aqui eu vou deixar as duas ativadas. Vou deixar um núcleo aí para vocês verem. Modifiquei a linha de comando como eu queria. Clico em arquivo. Salvar como. No final do nome que eu coloquei ali. Eu vou colocar um ponto BAT. Lembrando que eu tenho que salvar esse BAT sempre dentro da pasta do minerador. Salvei. Fechei. Vou lá abrir a pasta do minerador. Pronto. Já tem o executável aqui. Dou dois cliques nele. Ele vai abrir. E vai começar a mineração. Como eu deixei os comandos lá. Ele ativou o CUDA. E ativou o OPCL. Então ele reconheceu a placa AMD. E reconheceu a placa NVIDIA. E daqui em diante ele já vai começar a mineração. Também reconheceu o número de núcleos. Que eu quis um só. E reconheceu tudo bonitinho. E já está iniciando a mineração aqui de Moneiro. Só aguardar um momento. Mais um pouquinho. Para ele terminar as configurações. Que ele vai iniciar os hashes. Você dá um toque no H. Que ele já vai aparecer os hashes de mineração. Para vocês terem uma ideia. De como Moneiro é uma moeda boa para processador. Meu processador é um i7. 7400. Da geração passada. É um mediano. E ele faz 440 hashes em um núcleo. Se ele fosse eu colocasse dois núcleos. Eu faria o dobro. Ou pelo menos faria em torno de uns 700 no total. Minha placa de vídeo GTX 1070 Ti. Que é uma placa já um pouco melhorzinha. Mediana da geração passada. Mas um pouco melhor. Ela faz 527 hashes. Então um processador. Que teoricamente faria muito menos que uma placa de vídeo. Ele faz mais. Então por isso que eu falo que Moneiro é uma moeda para processadores. E não para placa de vídeo. A minha RX 470 está fazendo só 430 hashes. Como vocês podem ver aí. Então processador vai ser sempre muito bom. A mineração de Moneiro. Porque ele mudou o algoritmo justamente para isso. Para estar focando em processador. Beleza? Então aqui. Aqui está ativado as placas NVIDIA e AMD. Vou mostrar para vocês como vocês podem desativar na prática. Clica com o botão direito. Edita o seu BAT. O seu arquivo executável. Você deleta o CUDA. E o COISA. Deleteu o CUDA e o OpenCL. Então desativei as duas placas. E vou aumentar um núcleo. Para vocês verem que as configurações funcionam. Salvei. Vou lá do dois cliques e abro novamente. Como vocês podem ver. Ele já reconheceu que está desativado o OpenCL. Reconheceu que está desativado o CUDA. E já está. E já vai iniciar a mineração com dois núcleos. Que ele reconhece também. Como vocês podem ver. Threads. Como vocês podem ver. Dois de dois. Rugpages. Também é uma maneira de se aumentar o hash. Caso isso não esteja assim. Rugpages permission gratitude. Significa que está ativo o rugpages. Caso vocês. O de vocês não esteja ativo. Eu tenho um vídeo aqui no canal. Que eu também vou colocar na descrição. Eu não coloquei. Mas eu vou colocar. Que ensina a configurar essa rugpages. E aumentar seu hash. Em processador. Então agora vocês podem ver. Eles aparecem dois núcleos. E o meu processador está fazendo 816 hash sozinho. Muito mais do que minhas duas placas de vídeo. Muito mais que a AMD. Muito mais que a NVIDIA. E isso só utilizando dois núcleos. Se eu botar três. Ele passa elas aí com folga. Vou fechar aqui. Que a mineração de modelo já está funcionando. Agora eu vou ensinar vocês a configurar a mineração de Ethereum. Ethereum é a mesma coisa. Depois vocês vão baixar o minerador. Vão abrir aí o. A pasta do minerador. Após você extrair né. Vai clicar com o botão direito. Opção novo. Documento de texto. A ideia é basicamente a mesma né. Só o que muda é a linha de comando. Aqui. Você vai ir na descrição do vídeo. E pegar a linha de comando do Claymore. Cada um com a sua respectiva linha de comando. E não confunda. Com a linha de comando. A linha aqui do Claymore. Ele pede que eu mude duas vezes né. Worker e username. Então eu vou colocar meu username. Que é vindo play. Meu trabalhador que é GPU. Porque eu utilizo as placas de vídeo aqui. Porque é o nome que eu quis colocar. Então vindo play.gpu. Eu tenho que colocar duas vezes. Para ele reconhecer corretamente. E fazer a conexão. E pronto. Eu clico aqui em salvar como. Com o nome que eu desejei né. Que eu quis colocar. Ponto bate. Salvei na pasta do minerador. Vou lá na pasta dele né. Do Claymore. Já tem o meu executável. Aí. Pronto. Aqui ele já executou a linha de comando. Ele vai iniciar a mineração aí. Tanto com a placa AMD. Como com a placa NVIDIA. Daqui em diante ele vai iniciar a mineração. De Ethereum. Assim como o processador. Estava iniciando a mineração de Moneiro. Né. Lá que eu tinha configurado para vocês. Ambos ele vai minerar. Um vai minerar Ethereum. O outro vai minerar Moneiro. Ele vai juntar aqui o saldo em Auto Exchange. E vai automaticamente mudando esse saldo. Em Litecoin. Proporcionalmente ao mercado. Então ele vai pegar uma corretora. Vai vender seu saldo em Ethereum. Ou em Moneiro né. Como a gente configurou lá no Auto Exchange. E vai comprar a moeda que eu coloquei. Como eu coloquei Litecoin. Ele vai comprar Litecoin. Isso vai me trazer um rendimento muito maior. Do que se eu minerasse Litecoin diretamente. Então pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que tenha ficado claro. Me desculpe porque ele ficou muito comprido. Mas eu tenho que passar algumas informações. E provavelmente. Às vezes até esqueço de algumas. Espero que vocês tenham gostado. Não se esquece de deixar aquele like. Esse like ele ajuda muito. Tanto a gente né. Que produz conteúdo. Quanto vocês que tem interesse por esse conteúdo. Que automaticamente o YouTube. Ele reconhece que você gosta. De conteúdo de criptomoedas e mineração. E te indica mais vídeos. E consequentemente. Ele indica nosso vídeo. Para mais pessoas. Então. O like é bom para todo lado. E valeu. Até a próxima. Tchau. Tchau, 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 tchau. Obrigado.